Beleza, já correu o que? Já correu 5 km? Já correu 10 km? Qual foi sua corrida mais longa? Foram 16, foram 18? Ah, já corri 21 só que em treino. Ótimo, você já tem uma base para saber quanto tempo você consegue fazer esses 21 km? Como que o seu corpo se comporta nesse tempo, nessa distância de 21 km? Isso tudo é base justamente para você se programar para ir otimizando o seu treinamento. Então vamos lá, eu corri 5 km só, só corri 5 km e quero ir para os 21. Bem, você vai precisar de um tempo maior de programação para você ir ganhando justamente condicionamento físico, não só cardiovascular, mas também a questão da força no seu corpo para você se manter na posição correta, na técnica correta durante todo esse tempo. Querendo ou não, é 4 vezes mais, é 4 vezes mais o tempo que você está acostumado a fazer na sua prova, 5 km. Pode ter treinos que você pode ter corrido mais, então você já tem um parâmetro maior também para um tempo a mais que seu corpo ficou. Isso tudo é interessante você ir armazenando esses dados e sabendo para você ir comparando. Ah, eu estou nos 5 km, quanto tempo eu vou demorar para chegar nos 21? Não tem uma fórmula mágica que eu vou te falar, você vai demorar 18 semanas para você chegar nos seus 21. Por que que não tem uma fórmula mágica? Porque depende de como você quer chegar nesses 21. Que tempo você quer fazer nesses 21? De que maneira você quer cruzar aquela linha de chegada? É lambendo o asfalto? É correndo o tempo inteiro? É mancando? É rolando? Então tudo vai depender. Eu não tenho como falar, 18 semanas que você vai fazer e pronto. Porque também vai depender do seu tempo disponível que você tem para treinar, justamente da disponibilidade, não só do tempo para treinar, mas também para descansar, para você se alimentar bem. Então isso tudo envolve no planejamento de uma meia maratona. Você tem que saber sempre como que você vai dosar essas coisas, né? A questão do volume, da intensidade, quando que você vai aplicar. Então essa é uma questão muito individual de quanto você vai demorar para sair dos 5 para chegar nos 21. Existe uma recomendação que basicamente, que é a base normalmente da periodização de treinamento, que é não passar a exceder 10% do volume de treinamento a cada semana, para você ir com saúde e ir crescendo esse volume, certo? É a base para muito treinamento. Você também pode utilizar essa base. Mas é sempre legal você pensar e lembrar que existe a individualidade biológica, individualidade de sujeito, o histórico. O cara pode não ter corrido nunca 21, mas pô, é atleta de futebol, de vôlei, de basquete. Então às vezes ele consegue, sem nem muito treinamento, executar esses 21 quilômetros de uma forma saudável, tranquila. Então, vamos lá. Quando você vai iniciar o treinamento, uma maratona, uma meia maratona, você tem que saber onde você quer chegar, como você quer completar esses 21, onde você está, o que você consegue fazer hoje. Depois disso, qual a sua disponibilidade de tempo para você treinar, para você periodizar o seu treinamento? Porque a periodização de treinamento é fundamental para você atingir o seu objetivo com segurança, tá? Lembrando que atleta lesionado não corre. Então fica cada vez mais difícil de você atingir o seu objetivo se você não estiver treinando.